Oi, eu sou a Daniela Nascimento do blog Dani Chinelos Decorados, especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar a fazer essa chinelufa toda graciosa, olha que meiga! Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo e se você já gostou, deixe o teu like e fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de um pedaço de pelúcia, linha, eu tô usando essa de costura e agulha, fio de seda, eu vou usar esse de 1mm, pérola número 6, cristal número 8, aplique. Eu vou usar esse aqui, ó, da Barbie, ele é emborrachado, chinelo, cola, eu vou usar essa pegamil, régua e lápis, tesoura e alicate. Aqui, ó, pra você fazer um molde pra qualquer tamanho de chinelo, não precisa ser esse exato que eu tô fazendo aqui, esse eu tô fazendo um 35. Mas você vai conseguir fazer pra qualquer chinelo, tá? O que que você vai fazer, ó? Pega a tua tira, encosta ela, ó, eu já cortei, mas aí tu vai tá com a tua pelúcia inteira, ó, encosta ela, tá vendo aqui? Encostou, e vai esticar ela bem. Viu aqui? Já estiquei ela toda. Aqui, ó, ela deu aqui pra mim, e o que é que tu vai fazer? Quando terminar, tu vem e coloca, ó, mais 5cm, certo? Aí, tu pega a tua rega e põe 5cm pra você poder cortar. E aí, você corta a largura do teu chinelo aí, ó, essa é a largura, ó. A largura da correia, deu aqui, e aí tu mede mais 5cm pra deixar uma folga, pra ela ficar mais fofinha na hora das costuras, tá? Cortou, se você tiver um chinelo 37, essa largura aqui vai ser um pouquinho maior, um 39, então, você precisa fazer aí no chinelo, tá? Essa medida você tira aí toda vez que você for fazer um chinelo, tá? E agora, essa largura aqui, ó, daqui, aqui você mede 10, dessa ponta aqui você mede 10, certo? Vai marcando toda, depois passa a régua aqui assim, ó, pra ficar bem retinho. Eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui pra você ir lá no meu Instagram pra você ver como eu fiz, tá? Mas é o comprimento da tua tira, mas, e daqui é 10cm de largura, certo? E agora, ó, depois que você corta, você tira todo o pelinho, que sempre sobra bastante, vai dobrar aqui no meio, ó. Aqui é opcional, se você quiser, você põe, se você não quiser, não precisa, tá? Põe um alfinete ou uma agulha, ó, que vai ficar mais fácil de você costurar. É só colocar, ó, que a gente fica mais fácil da gente costurar aqui a pontinha. Pronto, ó, aqui eu tô deixando a linha dupla, a minha linha de costura mesmo, tá? Mas se você quiser, pode colocar uma de nylon, não tem problema. Eu quero colocar essa, tá? Eu não tirei um tamanho grande, não, porque eu vou me enroscando com a linha. Mas se você não se enrosca, tira um tamanho bom aí, e assim você não precisa fazer emenda, tá? Você vai juntar, ó, é importante você juntar um fiozinho, uma frente com outra. Só que vai botando os pelinhos pra dentro, ó, tá vendo aqui? Sempre quando você costurar, você ajeita. Passa, ó, daqui pra lá. E passa de novo, ó. E agora aqui, ó, você já vai dar uma laçadinha pra poder segurar esse teu começo aqui, ó. Faz mais uma pra dar uma margem de segurança. Só que agora, ó, é dessa forma que eu costuro. Cada um tem um jeito, tá? Tu passou a agulha, pega a linha, ó, passa, ó, de baixo pra cima na agulha e puxa. Ó, aqui já tá preso. E é isso que eu vou fazer, essa é a minha costura, ó. Pego, passo a linha pelas duas partes, ó. Pego a minha linha, passo pela agulha e puxo. Mais uma vez, ó. Pego a agulha, passo pelas duas partes, ó. Pego a linha que tá aqui do lado, ó. Passo por baixo da agulha e puxo. Esse é o pontinho, ele é bem na beirada, tá? E aí, tu vai fazer isso em todo esse comprimento. Ó, sempre vai esticando pra ele não enrugar, tá bom? Não deixa ele ficar todo enrugado, essa costura. Prontinho, ó. Já costurei o meu aqui. Agora, ó, pra você desvirar, faz o seguinte, ó. Põe um pouquinho e vai levando com a tua tesoura, ó. Saiu aqui, ó, tá vendo? Cuidado, só cuidado com a tesoura pra tu não rasgar essa parte, tá? E aí, tu vem aqui, ó, desvira. Agora, aqui, ó, tu já ajeitou a tua costura no centro. Tu vem, ó, dobra ela no meio, certo? Aqui tá o meio. E aí, tu vem com a tua linha, ó, de baixo pra cima. Tem um nozinho aqui, tá? E aqui, ó, o que que você vai fazer? Pega um pouquinho, ó, igual você faz com o laço, tá vendo aqui, ó? Enruga só um pouquinho, tá? Ó, aqui é o teu centro. Aí, você mede novamente, ó, pra tá... Pra ver se tá certinho. Ó. Meu centro. E aqui, ó, tu vai passar essa toalhinha umas três, quatro vezes, ó. É só pra fazer essa marcação, ó. Tá vendo aqui? E aqui por baixo, ó, tu vai pegar onde tá a toalhinha e vai dar um pontinho. Só pra poder segurar esse meio aqui, ó. Agora aqui, ó, tu vem e tira um pedaço de fio de seda. Eu não tirei muito grande, não. Deixa eu ver o que eu peguei aqui, ó. Porque eu ainda vou cortar ele, tá? Ó. Trinta, quarenta centímetros de fio eu tirei, mas você pode colocar menor se você quiser. Agora, ó, você vem, ó, de trás pra frente. Chega as duas pontinhas do fio, ó, juntas, parelhas, tá vendo? E aqui você vai dar um nozinho. Ó. Certo? Vem por trás, ó. Só passa de novo, ó. Tá vendo aqui, ó? Você só passou um pelo outro. E aí, ó, tá saindo aqui na frente novamente. E aí, você vem, ó, dá um... Um... Dois nozinhos, tá? Ó. E aí, vai lá, vê se tá tudo certinho, ó. No centro. Tá saindo aqui no centro. Agora, a gente vai ter que colocar um cristal... E uma pérola aqui. Agora, aqui, ó, tanto faz o lado que tu vai começar, tá? Eu peguei um pedaço de... De nylon, mas aqui é opcional. É que assim eu acho mais fácil, ó. Tu junta uma pontinha na outra, ó. Do nylon. Faz uma barriguinha, ó. Passa esse fio. E aí, ó. Tu coloca... Primeiro... O strass. Depois, a pérola. Ó, passou por dentro desse fio. Agora, ó, é só puxar. Você viu como é prático? Senão, você fica se matando pra poder passar aqui nesse fio. Porque, olha, esses furinhos são pequenos. E aqui, a mesma coisa, ó. Pronto, ó. Aqui, eu já fiz um lado. Vou fazer outro aqui com você. Você vai lá no seu chinelo... Eu tô sem um chinelo aqui, ó. Pera aí. Você vai lá no chinelo. Põe ele no centro, assim, ó. E mede mais ou menos aonde você quer. Não pode ser muito grande. Porque na hora que a pessoa colocar no pé, ela vai ficar pisando, tá? Então, ó. Você vê aí o tamanho que você quer. E aí, você dá o nozinho, ó. Faz o primeiro. Depois, você vem, ó. Parelha o segundo. Pra poder deixar eles próximos. Dei o primeiro. Ó. E aí, tu vem e dá o segundo nozinho em cima desse primeiro nó que você já deu, ó. Certo? Aperta. E aí, você vem, ó. E corta. Tá vendo que eu deixei um pedacinho aqui ainda? E aí, tu vem com o teu isqueiro, ó. E queima essa pontinha. Pronto. Agora, tu leva... Teus penduricalhos pra baixo, ó. Vai ficar assim. Agora, ó. Tá dessa forma. Vem por trás. Tá vendo aqui? Meu penduricalho tá pra baixo, ó. Você vem em média aí, mais ou menos, ó. O meio. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Não precisa marcar, não. É só você pegar um pouquinho, ó. Levanta um pouquinho da... Tua pelúcia. Cuidado pra não cortar a costura, tá? É um pouquinho pra cima da costura, ó. E faz um buraquinho aqui. É pequeno, tá? Não precisa ser grande, não, ó. O meu só pegou o pelo. Vou lá e faço de novo, ó. Ó. Tá vendo? E aqui, na mesma reta, você faz aqui do outro lado também, ó. Pronto. Agora, ó. Você vem aqui e põe a tua tira. Pronto, ó. Agora aqui, o que é que tu vai fazer? Você vai juntar, ó. Tá vendo que ficou um buraquinho? Você pega... Eu vou costurar com a linha mesmo, tá? Mas se você quiser, você pode costurar com o nylon. É por isso que a gente deixou esses cinco centímetros a mais, ó. Tá vendo ali? A gente vai unir agora essas duas partes, ó. Agora aqui, ó. Você vem com a toalhinha um pouquinho mais pra cima, pra poder passar aqui pra cima, ó. Certo? E vai fechar aqui também. Pronto, ó. Essa parte aqui vai ser opcional. Eu vou colocar esse enchimento, que é essa manta aqui. Se você não quiser, não precisa, ó. Ela já fica bem fofinha só com ela. Mas aí, eu vou colocar mais um pouquinho, só pra poder dar um voluminho a mais, tá? Você vai colocando, ó, aos poucos. Procura a tua costura aqui, ó. Vê onde ela tá, pra deixar ela pra baixo. Agora, ó. Tu vem e vai colocando a tua manta, pra ela ficar mais fofinha. Ó, a minha eu deixei bem mais próxima daqui, ó. Do meio. Pra deixar ela mais finha aí. Mas deixa do teu gosto, tá? Só mais um pouquinho, ó. Pronto, ó. Já tá bom aqui. Pra mim, já tá bom desse jeito. Agora, ó, a gente vai costurar a parte aqui de baixo. Agora, aqui, ó, pra costurar, é o seguinte, ó. Passa tua linha, ó, de baixo pra cima, pra guardar esse nó. E o que é que tu vai fazer, ó? Tu vai ficar fazendo um zigue-zague, ó. Embaixo, em cima. Dá pra ver daí? Embaixo, em cima. Vai fazendo até fazer todo o redor dela. Pronto, ó. Passou em todo o redor. Você puxa, ó, o botãozinho pra fora. E puxa, ó. Tá vendo aqui? E aqui, ó, como eu costumo fazer. Eu passo essa linha, ó, umas três vezes em torno desse botão. Só pra dar uma margem de segurança. E entra aqui, ó, na pelúcia novamente. Pra fazer a laçada. Pronto, ó. Aqui eu já coloquei no chinelo, ó. Vai ficar dessa forma. E agora, ó, o fiozinho, o que que tu vai fazer? Puxa ele, ó, um pouquinho pra cima. Aperta o nó. Tá vendo, ó? Pra ele não ficar muito assim, ó, embaixo, tá? Põe ele mais pra cima. E agora, ó, tu vai colocar o aplique. E aí, tu vai colocar assim, ó. Tá vendo? Um pra cá, um pra lá. Ó. Agora, ó, pra passar o aplique, eu vou usar essa cola, pega mil, essa cola universal. E aí, tu passa, ó, reto. Tá vendo esse pescocinho, ó? Passa reto aqui. Um pouquinho no cabelo. Nessa base aqui, ó. Não passa muito aqui perto do rosto, não, tá? Agora aqui, ó, tu ajeita, abre ele assim um pouquinho, ó, tá vendo? A gente vai prender um pouquinho de fio aqui em cima, ó. Ó, você vem com o aplique. E põe ele aí do jeito que tu mais gostar, ó. E pressiona. Aí, tu ajeita aqui, ó, o fio. Pra eles ficarem pra cima, tá? Aí, tu vem e pressiona. Pronto, ó. Vai ficar assim. Eu não vou mexer muito, que a minha ainda tá colando, tá? E ela sacola, ela precisa de um tempinho a mais. O que que tu vai fazer aqui, ó? Separa um pouquinho. E corta um pouquinho desse fio que tá em cima do rosto, tá vendo? Só pra tu poder ajeitar. E aí, tu vem, ó. Ajeita a pelúcia. Ó. Meu ainda tá meio solto, tá? Esse fio tá preso aqui em cima. Na hora que a tua cliente for colocar no pé, isso daqui vai levantar um pouquinho, tá? E aí, não vai ficar atrapalhando ela calçar. E é isso, ó. Se precisar, corta um pouquinho mais, ó. Pra esse pelo não ficar muito em cima do rosto, tá? Pra não tirar o desenho do aplique que é o da Barbie, ó. Olha que graça que fica, ó. Olha que lindo. Ó, o meu ficou dessa forma. Essa é a minha opção pra vocês, ó. Agora, no inverno, é um chinelo super lindo, tá? E é isso. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, então, curte, compartilha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita. Ficou com dúvida, leva dúvida pra casa, não. Deixa aqui nos comentários pra eu poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.